Olá, bom dia gente! Bom, eu estou passando por aqui rapidinho para mostrar para vocês uma forma de utilizar as cartas metafóricas, cartas associativas ou chamadas também como cartas terapêuticas. Eu sou o Washington Souza do Treinando Humanidades. Eu vou usar hoje aqui essa coleção de emojis, ok? Que não faz parte da família O e vou usar essa aqui que é a Inu, que é a mais nova coleção lançada pela O Cards Institute, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, você acordou pensando em alguém e você precisa mandar uma mensagem para essa pessoa. E agora eu vou te ajudar a estruturar essa mensagem utilizando essas duas coleções, tá? Então aqui eu tenho a coleção Emochi como exemplo e aqui eu tenho as cartas da Inuk. Então eu vou escolher aleatoriamente. Pensa aí na pessoa, hein? Pensa nessa pessoa e aí vamos começar. Muito bem, já escolhemos uma e agora vamos escolher qualquer uma aqui da Inuk. Já vou separar aqui e escolher qualquer uma aqui da Inuk desse outro montinho. Aí a gente vai retirar. Vamos retirar essas duas coleções daqui. Então já tem aqui o começo, hein? Para você pensar nessa mensagem. Muito bem. Inuk, Inuk. Agora sim, agora você tem as referências para escrever essa mensagem para essa pessoa com a qual você acordou pensando nela. Tá bom? Tem uma dica. Aproveite, escreva essa mensagem e envie para essa pessoa que você pensou. Um grande abraço e acompanhe as nossas atividades no Treinando Humanidades.